Alô, galera do Tônico Programador! Bem-vindo a mais uma aula. O meu nome é Danilo e hoje a gente vai para a aula 3 de C Sharp, ok? Então, nessa aula 3 de C Sharp, a gente vai falar sobre operadores lógicos e condicionais. Tá legal? Então, gente, para falar sobre operadores lógicos e condicionais, eu dividi em três grandes grupos. O grupo dos condicionais, o grupo dos tipos de condicionais e o grupo dos operadores. Tá legal? Então, três grandes grupos aí que a gente vai falar aí na aula de hoje. Bom, o primeiro grupo, que é o grupo dos condicionais, a gente vai falar o quê, então? Quais são os tipos de condicionais e qual é a síntaxe, ok? A síntaxe que o C Sharp utiliza para fazer ali os seus condicionais. Ele utiliza o tipo de condicional simples, né? Que é o if ou o else, né? If, if, else, ok? E aí você tem lá, como se você pensar lá por algoritmo, você tem o C e o senão, né? Então, o if e o else, tá? Ele tem também ali os parênteses, ok? Esses parênteses que eles são utilizados para os operadores matemáticos e também ali para os condicionais e também para os loopings e assim vai. Então, os parênteses aí é muito importante para a linguagem de programação. Então, lembrando que quando você faz um condicional, if algum argumento, esse argumento precisa estar isolado entre parênteses. Se você vai fazer comparação de mais de um argumento, todos esses argumentos isolado em vários parênteses e aí um somente englobando todo esse seu condicional. Então, essa é a sintaxe aí do if e else comum. E uma outra coisa que a gente tem é o bloco, que é as chaves, tá legal? Então, o C Sharp também utiliza as chaves como bloco. Bloco de condicionais, bloco de looping e bloco de funções. Ou também bloco de numspaces ou bloco de classes, tá joia? Então, o bloco também é outro muito importante aí, tá? Então, se a gente pensar assim, ah, eu quero fazer ali uma sintaxe muito fácil ali e simples para fazer um condicional. Eu tenho duas formas de fazer esse condicional. A forma número 1, que é o quê? Um condicional simples. Eu posso fazer uma comparação. If, abro parênteses para isolar aquilo que eu quero comparar, um for igual, igual. Eu vou falar isso para vocês. O igual, igual são os operadores lógicos, tá? E aí eu vou colocar isso daí. Esse igual, igual, ele faz o quê? Ele compara um valor com o outro. Um igual, igual a um. Se eu fiz esse if aqui, ó, eu tenho duas opções. Uma, continuar o meu código aqui embaixo, identado, e colocar ali as minhas chaves para definir o meu bloco, ok? Então, abri a chave, fechei aqui e continuei o meu código. Ou a outra opção que eu tenho é simplesmente continuar na mesma linha, porque nesse caso, eu só vou colocar ali uma única opção. Então, console.writeLine, eu colocaria aqui console.writeLine, e aí ele escreveria alguma coisa aqui. Se eu fiz isso, a única coisa que eu tenho aqui é o quê? Uma única linha, né? Uma única operação que resolve para mim o meu condicional. Se eu tivesse mais de uma operação, aí eu não poderia fazer numa linha só. Eu teria que, nesse caso, abrir um bloco e aí trabalhar diretamente com esse bloco. Como que seria, então? Por exemplo, if um for igual ou igual a um, abro as chaves, fecho as chaves aqui embaixo, que é referente a esse bloco aqui. E aqui eu coloco console.writeLine, mensagem 1, ok? Ponto e vírgula. E depois console.writeLine, mensagem 2. Então, aqui eu tive dois ali, duas operações dentro do meu condicional. Então, eu sou obrigado a utilizar as chaves, ok? Então, as chaves servem muito bem para definir o bloco do meu condicional, da minha função, da minha classe, do meu nome space, e assim vai, ok? A outra coisa que a gente tem, então, o outro tipo de condição que a gente tem é o switch, ok? Ou o case ali no algoritmo, tá? Então, o switch, ele também tem a sintaxe dele que você consegue fazer. Switch, um valor, tipo switch... Opa, switch, um valor. Deixa eu arrumar direitinho aqui. Ok. O meu valor, por exemplo, 1. E aí eu coloco dentro do meu switch os valores que eu quero. Se for 1, break. E aí eu continuo 2. Se for 2, break. E assim vai. Eu vou mostrar para vocês um pouco melhor isso lá no computador. Lembrando que também o switch tem o bloco e você abre e fecha o bloco aqui também. Então, esse é outro tipo de condicional, né? Outro tipo de operador condicional que a gente tem ali para trabalhar com C Sharp. Então, condicionais, a gente tem o if, o else, os parênteses para isolar as minhas condições ou a condição do meu switch. A gente tem a chave que a gente abre e fecha para a gente determinar quais são os nossos blocos. E a gente tem o switch, ok? Então, gente, nesse outro grupo aqui, a gente tem o quê? Os tipos de condicionais. E aí eu tenho alguns tipos aqui que eu vou explicar para vocês. O primeiro tipo que eu falo quando eu vou usar condicionais é o tipo comum. Ou seja, quando eu vou usar uma condição se alguma coisa, eu resolvo ela. Se não, resolvo outra coisa. Ou uma outra condição se eu tenho um argumento, eu resolvo ele. Se não, se eu tenho outro argumento, eu resolvo. Se não, eu fecho, ok? Então, esse seria ali a forma comum como você trabalha ali com condicionais. É if, tal, 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 else, alguma coisa, tá? A outra forma que você tem é o case, né? O case, como eu falei para vocês, é o switch, ok? Então, essa é a segunda forma que você pode trabalhar com condicionais. Switch, alguma coisa, ele retorna, alguma outra coisa. Então, caso isso, ou isso, ou isso, ou isso, ele retorna alguma solução. E a terceira, que eu não comentei com vocês até agora, é o ternário, ok? Então, o ternário é um outro tipo de condicional que você consegue colocar ali em uma linha para ele resolver alguma coisa para você. Exemplo, eu tenho uma variável aqui e essa variável é uma string, né? Então, essa minha variável aqui, ela se chama A. Se eu quero jogar aqui um valor para dentro de A, só que eu quero comparar se 1 é igual a 1, e eu jogo um ok, se não, eu jogo outra coisa. Eu utilizo o if para fazer isso daí, ou eu posso utilizar o ternário, deixando a atribuição e a comparação na mesma linha. Ou seja, eu vou abrir o parênteses, vou fazer a minha comparação, 1 for igual ou igual a 1, se for igual ou igual a 1, eu vou colocar aqui o ponto de interrogação, ok? Se for igual ou igual a 1, eu vou lá e retorno a minha string de ok. Se não, se não, o que eu faço aqui? O meu se não, no meu caso aqui, é o dois pontos. Se não, eu retorno uma outra opção aqui para dentro do meu string, né? E fecho o parênteses, ponto e vírgula no final. Quando eu faço isso daqui, eu estou fazendo um condicional e atribuindo para dentro de uma variável em somente uma linha. Isso é o ternário, tá legal? Então, olha lá, 1 for igual ou igual a 1, se for igual ou igual a 1, a pergunta aqui, a interrogação, eu jogo aqui o meu ok. Se não, seria esses dois pontos, eu jogo aqui o não, entendeu? Então, esse aqui é o tipo de condicional chamado ternário, tá joia? Bom, agora as outras opções que a gente tem são os operadores lógicos, né? Então, entre os operadores lógicos e os operadores matemáticos, o que a gente tem? O igual ou igual, que é o sinal de comparação, como eu mostrei para vocês quando a gente está fazendo ali um ternário ou um if simples e assim vai, tá joia? Então, o sinal de igual ou igual, que é o comparação. Um outro sinal que a gente tem aqui é o exclamação, que é o not, ok? Então, se eu quero fazer assim, se a variável é diferente de 1, ou se a variável não é 1, eu posso colocar aqui o not, ok? Então, o not eu estou negando. Se eu faço uma condição 1 igual a 1 e coloco o not na frente, eu estou falando assim, se for diferente de 1. Ou seja, o not, ele nega qualquer ação que tiver o igual ou igual, ok? Qualquer ação que for boleano ali, né? True ou false, tá joia? Bom, a outra operação que a gente tem é o diferente. O diferente aqui é not igual, tá joia? Então, ele utiliza o operador not e o operador de distribuição para falar que é diferente, not igual. Então, esse é um outro operador lógico que a gente tem. Um outro que a gente tem é o e comercial, e comercial. E comercial, e comercial, ele significa e. Se eu quero fazer uma condição, se 1 é igual a 1 e 1 é igual a 2, eu utilizo o e comercial, e comercial, para fazer essa atribuição lógica, né? Essa operação e essa outra operação, tá? Uma outra que a gente tem é o ou. O ou, ele é denominado por pipe pipe, ok? Então, se eu quero fazer uma comparação, se 1 é igual a 1 ou 2 é igual a 2, eu utilizo o pipe pipe, tá certo? Esse daí seria o operador ou, né? Os outros que a gente tem é o, os operadores matemáticos, maior e menor. Se esse valor for maior do que alguma coisa, ou se esse valor for menor do que alguma coisa. Nesse caso aqui, esse é o menor e esse é o maior. Para você ter uma relação de maior e menor, o que vocês podem fazer? Se vocês notarem aqui, ó, esse menor aqui, ó, ele fica parecido com 4 quando você risca aqui, ó. Então, ele fica parecido com 4, eu sei que esse é o menor. E esse daqui, ele fica parecido com 7 quando você risca aqui, ok? Então, esse aqui é o maior. Então, sinal de menor, sinal de maior, também entra ali nos operadores lógicos, tá certo? Então, eu vou explicar isso para vocês também lá no computador com um exemplo prático. E outros operadores que a gente tem é o mais, o menos, o vezes e o divisão, que aí é para a gente fazer as nossas contas, tá legal? Bom, pessoal, então, isso daqui é o plano de hoje, né? Então, são essas as condições que a gente vai aprender hoje no C Sharp. E aí, eu vou entrar lá no computador para mostrar um exemplo prático para vocês de todas essas operações aqui, de todos esses três tipos que eu tenho aí para compartilhar. Então, vejo vocês lá no computador. Legal, pessoal, já aqui no computador, chegou a hora da gente ver aí na prática como que é fazer a implementação dos operadores lógicos e condicionais e os operadores matemáticos no C Sharp. Então, gente, eu estou aqui com a minha máquina virtual levantada, estou aqui com o Visual Studio também funcionando. E o que eu fiz, basicamente, foi um File, New, Project. E aí, no meu Project, eu escolhi aqui o Console Application. E aí, eu dei o nome aqui do meu Console Application, como torne-se um programador. Ele já cai para mim com essa estrutura aqui no Solution Explorer. A estrutura de programa. E aí, dentro desse programa.cs, você vai ter ali a sua timeline, o seu editor do programa para você começar a fazer alguma coisa. na programação console, tudo que você programa dentro desse main aqui, dessa função main, dessa função estática main, é o que vai apresentar na tela do console. Tá joia? Então, só para a gente fazer um testezinho básico aqui, eu vou fazer ali um console.writeLine, e vou ali escrever alguma coisa na tela. Um oi para vocês, né? Olá, pessoal. E aí, eu vou dar aqui um console.read. E aí, esse read aqui é simplesmente para ele parar a leitura e aí ele não fechar ali o meu console diretamente, tá? Então, eu vou dar um play aqui, só para vocês enxergarem isso daqui que eu estou fazendo. E vocês vão ver ali que ele vai mostrar um olá pessoal lá no meu console. Está compilando o meu código. Olá, pessoal. Então, mostrou bonitinho aqui no meu console. Tá legal? Então, gente, para a gente começar ali, então, ver aqueles operadores, o primeiro que eu vou falar ali, né, é o if. Tá legal? Então, a sintaxe do if é basicamente if. Aí, eu vou isolar aquela condição que eu quero. 1, por exemplo, igual ou igual a 1. Então, eu estou comparando 1 com 1. Então, o igual é o sinal de atribuição. Então, eu vou criar uma variável, vou colocar o valor dessa variável igual a 1. Aí, o que eu faço? A variável, que ela não pode começar com números, né? Igual a 1. Então, o que eu fiz aqui? Eu atribuí. No de baixo aqui, eu estou comparando se a é igual ou igual a 1. Então, comparação igual a igual. Tá legal? Como aqui eu só quero fazer uma operação, eu já vou colocar diretamente na mesma linha. Ou posso deixar na mesma linha, ou posso deixar na linha de baixo, mas eu não preciso dos blocos, porque eu só tenho uma linha de comando referente ao meu if. Tá? Então, se eu tenho uma linha de comando, vou colocar aqui, ó, console.writeLine. E aí, eu vou colocar aqui, ó, entrou na condição do if. Então, aqui, entrou na condição do if. Ok? Então, eu coloquei aqui com somente uma linha. Tá? Agora, eu vou dar um play aqui, e a gente vai ver o resultado que vai acontecer. Ele deveria mostrar simplesmente essa ação. Olha lá. Então, ele mostrou aqui, ó, entrou na condição do if. Olá, pessoal. Ok. Então, isso funcionou, tá? Se eu colocar mais um comando abaixo aqui, por exemplo, aqui, ó, um outro comando. É... Deixa eu copiar essa linha. E aí, o que eu estou fazendo? Um outro comando aqui, dentro dessa mesma linha. Ou seja, se eu fizer isso aqui, ó, dar um enter, eu estou falando que está identado dentro do meu condicional, e eu também quero isso aqui dentro do meu condicional. Se eu fizer isso daqui, eu vou simplesmente enganar ali o meu Visual Studio, mas ele vai fazer simplesmente a primeira condição, porque eu não isolei por bloco esse meu condicional. Se eu não isolei por bloco pelo meu condicional, ele vai mostrar... Vou colocar aqui como diferente, para ele não entrar no meu condicional. O que vai acontecer? Ele não vai mostrar essa linha, mas ele vai mostrar essa linha, mesmo você achando que ele está no bloco. Por isso é tão importante a identação. Eu vou dar um play novamente, e aí vocês vão enxergar isso daí. Ó, ele mostrou o Olá pessoal, eu risco na tela, mas ele não mostrou, esse entrou na condição do IF. Como eu não coloquei o bloco, ele só entendeu a primeira operação. Por isso é tão importante você colocar o bloco quando você está programando. Porque quando você coloca o bloco, você determina exatamente tudo o que você quer que fique dentro do seu condicional. Então, o que eu estou fazendo aqui é deixando essas duas operações dentro do meu condicional. Então, se a minha condição aqui for válida, ou seja, A for igual ou igual a 1, o que ele vai fazer? Ele vai mostrar essas duas operações aqui, que é o entrou na condição do IF e o meu igual, 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 igual aqui. Ok? Então, vou dar um play novamente. Está aí funcionando, mostrou as duas mensagens para mim. Está jóia? Bom, a outra opção que a gente tem então é o ELSE, né? Então, se não, o ELSE vai cair no bloco de baixo. Então, no ELSE, eu vou fazer o seguinte então aqui. Eu vou copiar essa mensagem e vou colocar aqui. Caiu no bloco do senão. Então, caiu no bloco do senão. Ok? E aí eu vou rodar novamente o meu programa. E aí vocês vão ver agora que ele não vai cair no bloco do senão porque o 1, que é o A, o 1, né? Que é o A, é igual ou igual a 1. Então, ele só vai entrar nessa primeira condição ignorando a de baixo. Vou dar um play novamente. Então, está lá. Ele entrou na primeira condição, ignorou a de baixo e aí é isso que ele fez. Está certinho. Está jóia? Então, gente, agora eu vou fazer o condicional diferente, né? Então, eu vou colocar aqui como diferente que agora o A vale 2 e ele vai ser diferente de 1. Se ele é diferente, ele vai ter que cair no meu else. Ok? Vou rodar novamente. Então, ele está rodando aqui. Caiu no bloco do senão. Então, certinho, caiu aqui no meu else. Está legal? Então, isso mostrando para vocês que aí é uma operação de condicional simples, né? Uma operação de C, senão, muito simples. Eu começo a complicar um pouco quando eu coloco C, senão, C. Então, if, else, if. Ok? Então, estou fazendo um outro condicional aqui. If o A for igual ou igual a 2, então, caiu no bloco do senão, C, A é igual a 2. Ok? Então, eu dei essa mensagem aqui. E aí, eu posso fazer um outro else aqui. E esse outro else, eu dou um console.log que aí, falando, caiu no bloco do else diretamente. Ok? Então, aqui eu tenho um if e um pouquinho mais encadeado, né? Porém, é um pouquinho mais complexo também, mas eu tenho aí um if, else, if, if, else, if, e assim vai. Ok? Então, eu vou dar um play aqui. Na minha condição com 2, ele vai cair na segunda opção. Caiu no bloco do senão, C, A é igual a 2. Ok? Então, ele caiu nessa segunda opção. Eu vou dar um debugger aqui, para vocês verem como o computador está funcionando. E assim vai ficar mais fácil de vocês entenderem também. Então, eu vou rodar aqui. Ele para aqui na minha condição do A. Vou ir para a próxima ação. Então, para a próxima ação. Ele vai parar aqui e vai fazer a comparação. O A, ele vale 2. Então, o A é diferente de 2. E aí, ele vai na outra comparação. Se não, se o A é igual a 2, o A aqui, ele tem 2. Então, o que ele vai fazer? Ele vai dar o console.log somente disso daqui. Vai dar o outro console.log e vai parar ali a minha aplicação. Tá legal? Bom, agora eu vou colocar aqui o número 3, tá? O número 3, ele vai passar pela primeira opção, vai passar pela segunda e vai para lá na terceira. Tá joia? Então, dar um play novamente. E vamos ver o que vai acontecer com a terceira opção. Então, foi lá. Passou da primeira opção. Passou da segunda opção. Parou na terceira, porque o A é igual a 3. Ok? Então, eu vou dar um play aqui para continuar. O que ele me mostra na tela? Caiu no bloco do else, que é a terceira opção que está aqui. Tá legal? Bom, pessoal. Então, esse daqui é o else. If else, if else. Que é o primeiro condicional. Condicional mais simples. Esses daqui são os parênteses para isolar alguma operação que eu estou fazendo. E aí, esse daqui são as chaves para isolar ali o meu bloco. Para determinar o meu bloco. Então, eu tenho as chaves e a identação do que vai dentro do meu bloco. Uma dica muito importante, pessoal. Se vocês estão precisando entender alguma sintaxe, uma coisa que vocês podem fazer é simplesmente ir lá no Google e digitar o quê? If C Sharp. Assim, vocês vão encontrar ali o que tem de if else pro C Sharp. Vai ter ali as referências da MSDN, né? Ou de qualquer outro site que você achar. E nesse site, ele vai mostrar para vocês aí um pouquinho de como que é a condição ali, ou a sintaxe do if, if else, e assim vai. Ok? Uma outra coisa que vocês podem fazer é justamente o que eu estou fazendo aqui. Case C Sharp. O que ele vai mostrar? Como que funciona a estrutura de condicional switch do C Sharp. Eu posso simplesmente copiar ali esse código aqui, e utilizar esse código lá no meu console. E aí eu vou saber ali como executar o meu código, simplesmente porque eu sei agora como é que funciona a sintaxe do switch case. Então, eu tenho aqui o switch, eu tenho o case com as condições, e aí no meu caso aqui é o A. Ok? Então, se o A, caso o A for igual a 1, caso 1, caso for igual a 2, caso 2, caso for igual a 3, default case que seria o caso padrão. Ok? Bom, bonitinho, isso aqui está funcionando, então eu tenho aqui a minha estrutura de case, né? Agora, simplesmente, eu vou executar o programa. Notem que eu abro o bloco e flecho o bloco para falar todos os meus cases aqui, e tenho o meu código identado. Nesse caso, eu não preciso de bloco no case, né? Eu só preciso de dois pontos para determinar o que vai ter dentro de cada caso, ok? E tenho o meu break para ele sair da minha função do switch. Se eu não tenho esse break, ele não sai da função do switch. Então, essa é a sintaxe do switch, ok? Vou dar um play novamente para a gente ver como que funciona o switch case. Então, aqui, na minha opção, eu tenho 3, ok? Quando eu clico aqui no próximo, notem que interessante, ele já vai diretamente para o 3, sendo ali um pouco mais performático, ok? Então, ele já vai mostrar tudo bonitinho para mim. a opção do 3. Então, está lá o default case, que seria o caso padrão ali, que é a terceira opção. Colocando a opção 1, ele vai ali para a segunda opção, não, para a primeira opção, né? Então, eu vou clicar aqui no próximo, já foi para o caso 1, dando um play aqui, ele mostra o caso 1. E assim sucessivamente. Se eu colocar o caso 2, ele vai funcionar o caso 2, tá? Lembrando que, no caso que você tem operações simples de condicional, tipo, se alguma coisa eu faço uma coisa, é uma operação simples, eu acabo utilizando o if, ok? Se eu tiver múltiplas opções, caso eu for magro, se eu for magro, for negro e tiver o cabelo crespo, eu vou fazer essa opção, vou ser modelo desse tipo de roupas, ou vou ser modelo desse outro tipo, ou vou ser modelo desse outro tipo. Então, se eu tenho essas opções, o que pode acontecer comigo? Eu utilizo o case, né? Então, é só você pensar assim, mais humanizado. Se eu vou por um caminho, ou se eu vou por outro, aí eu utilizo o if. Caso eu tenha essa roupa, ou essa roupa, ou essa roupa, eu visto uma delas. Ou seja, eu utilizo o case, ok? Legal, pessoal. Então, a terceira opção que a gente tem também, então, a terceira opção que a gente tem também é o ternário. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar uma variável string, tá? Nessa variável eu vou chamar de teste, e nessa variável eu vou colocar o meu nome aqui, né? Danilo. Ok. E aí, como que eu faço a validação aqui? Eu vou fazer um ternário verificando se a é igual a 1. Se for, eu coloco um valor na minha variável Danilo, se não, eu coloco outro valor. Então, eu tenho ali duas opções. Uma, fazendo pelo if convencional, né? Ou simples, né? Então, eu colocaria ali o a é igual ou igual a 1. Se ele for igual ou igual a 1, aí eu coloco um valor dentro de teste. Teste é igual a o valor... Opa! Valor de a, ok? Se não, eu coloco um outro valor dentro de teste. É igual a mais 1, ok? E aí, eu concateno aqui, olá, pessoal, teste o valor que está dentro da minha variável, tá? Então, se eu fizer dessa forma, eu tenho ali um código um pouquinho longo, né? Se eu utilizar o ternário, isso vai ficar muito mais simples. Por quê? Mais simples não, mas com menos códigos, tá? Eu posso simplesmente colocar assim, ó. Teste é igual... Aí, eu vou isolar, ok? E vou colocar a igual ou igual a 1. Se a for igual ou igual a 1, então, ok? Então, eu vou retornar o valor. Então, o valor de a. Se não, eu vou fazer o outro valor. Mais 1. Isso daqui é a mesma coisa disso aqui tudo. Então, eu posso simplesmente apagar tudo isso daqui e colocar em uma linha, utilizando o operador lógico aí, né? Ternário, né? Então, é a terceira opção que eu mostrei para vocês. Isso vai funcionar muito bem. Eu vou dar um play aqui para mostrar para vocês o que vai acontecer. Deixa aqui ele compilar a minha aplicação. E aí, ele vai rodar aqui, fazendo ali o meu ternário, dando ali o meu valor. Então, como a é igual ou igual a 1, ele colocou aqui o valor de a. E aí, ele colocou na minha variável o valor de a. Quando eu dar um play, ele mostra no meu console o valor de a, ok? Então, certinho, bonitinho. Agora, se eu colocar 2 aqui, ele vai pegar o mais 1, dando um play. Ele vai mostrar aqui de novo, lá no meu console, o mais 1. Ok? Então, gente, esse é o ternário. Ou seja, a terceira forma que a gente tem aí para a gente utilizar os condicionais. Agora, as outras coisas que a gente tem, gente, é os operadores lá, que é aquilo que eu falei para vocês. O mais, o menos, que seria os operadores matemáticos. Então, por exemplo, a é igual a 2, deixa eu voltar aqui para deixar o console log aqui. a é igual a 2 mais 3, ok? E aí, eu mostro o a aqui, eu poderia fazer a soma desses dois números, que aí daria 5, lá, pessoal, 5, que é o resultado que ele vai dar. A mesma coisa eu posso fazer aqui utilizando o vezes, utilizando a divisão, utilizando o menos. Então, esses aqui são os operadores matemáticos. E os operadores lógicos ali, que é o que você vai colocar dentro do seu if, são esses daqui, que é o o, o e, o not e assim vai. Então, se eu utilizar o not, como é que ficaria? Se a for igual ou igual a 3, a 2, por exemplo, eu vou colocar aqui o console.log, esse valor aqui, olá pessoal, simplesmente olá pessoal. Se eu fizer isso daqui, simplesmente dessa forma, o que vai acontecer? O a é 3, ele é diferente de 2, ele não vai mostrar o olá pessoal, ok? Então, vou dar um debugger aqui, e vocês vão ver que ele não vai mostrar ali o olá pessoal. Ele vai para o próximo, para o próximo, não mostra o olá pessoal, ok? E aí, ele pulou ali diretamente. Agora, se eu simplesmente colocar o not aqui na frente, o not, né? Que é aquele operador que eu falei para vocês, e isolar essa operação inteira, o que vai acontecer? Ele vai negar isso aqui. Ou seja, se o a for igual ou igual a 2, não. Então, isso aqui, se a é igual ou igual a 2, ele retorna true. Se eu colocar aqui como não, é falso. E ele entra aqui, na realidade, ele vai retornar falso aqui, né? Se a é igual ou igual a 2, ele vai retornar falso, porque o a aqui vale 3, né? Retornando falso, quando você nega, ele vira verdadeiro, entrando no condicional. Então, olá lá, é para isso que serve o not. Eu quero negar uma condição, e aí ele entra aqui no meu if, ok? Então, isso é o not. Agora, eu quero fazer diferente. Eu posso simplesmente não usar o not, eu posso usar o símbolo de diferente, ok? Diferente seria isso aqui. Se a for diferente de 3, ele entra no if. Como o a é diferente de 2, né? Então, ele vai entrar no if aqui também, ok? Então, esse é o diferente, ok? Agora, outros que têm é o e comercial, e comercial, que é o e, ok? Então, se a for igual ou igual a 2, e a for igual ou igual a 3, o que vai acontecer? A é igual a 2? Não é. E a é igual a 3? Não é. A não pode ser 2 e nem 3 ao mesmo tempo. Ou seja, ele nunca vai entrar aqui. Então, quando você tem o e, é uma comparação e a outra comparação. O a teria que ser 2 e 3, entendeu? Para ele entrar nessa condição. Então, se eu colocar 3, o a não vai entrar na condição, ok? E se eu colocar 2, o a também não vai entrar na condição. Então, eu vou colocar 2 aqui também, ó. O a também não vai entrar na condição, porque eu coloquei o operador lógico e. Um e o outro. Ele teria que ser os dois, ok? Então, ele não é, não deu certo. Aí, agora, uma outra operação que eu posso colocar é o ou, né? O ou, que é o pipe pipe. Se o a for igual a 2 ou igual a 3, ele entra aqui. Nesse caso, ele vai entrar porque ele é igual a 2. Então, se eu der um play aqui, ele mostra lá e faz a comparação lógica e entra dentro do meu if. Ou seja, mostrando aqui, olá, pessoal. Agora, se eu colocar 3 aqui, vai funcionar? Vai, gente. Por quê? Porque o a não é igual a 2, mas ele é igual a 3. Então, quando eu rodar a minha operação, ele vai novamente, vai passar por todos esses passos. E aí, vai cair de novo, mostrando ali o olá, pessoal, porque ele é igual a 3, tá? Aí, um outro que a gente tem. A gente já falou do e, já falou do ou, já falou do not. E o que a gente tem agora é o maior, menor e assim vai. Então, esses operadores lógicos, gente, servem para os condicionais e servem para os loopings também. Na próxima aula, eu vou mostrar um pouco de looping. E aí, a gente vai falar também desses operadores lógicos utilizando o looping. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar o a menor do que 2. Se o a for menor do que 2, eu mostro. No caso aqui, é 3, ok? Então, ele não é menor do que 2, não vai entrar no if. Olha lá, não entrou no if, não mostrou a minha mensagem. Agora, se eu colocar aqui o a for maior do que 2, o a vale 3. Então, ele entra no if, mostrando ali o meu condicional também, tá? Então, esse também é outro operador ali, lógico, que é utilizado bastante quando a gente está falando de condicional ou falando de looping. Então, maior, menor, né? E maior também é bem utilizado. Tá, gente, o importante que vocês têm que ter na cabeça é que quando vocês estão usando o condicional, a única coisa que vocês precisam ter aqui dentro é uma condição entre parênteses que seja true ou false, que seja boleano, né? Então, se você colocar aqui como true, if true, ele entra dentro da minha opção, tá vendo? Por quê? Porque eu simplesmente coloquei uma opção boleana lá, tá? E aí, o que que quer dizer true ou false? Verdadeiro ou false? Quando você faz uma comparação, ou seja, a igual, igual, a igual, igual a 3, ele retorna pra você um verdadeiro ou um falso, porque você está fazendo uma comparação. Então, sempre quando você for pensar em lógica, em operadores lógicos, você tem que pensar que ele sempre vai retornar verdadeiro ou falso, dependendo da ocasião, dependendo do isolamento que você fez aqui entre parênteses. Então, você pode fazer um isolamento entre parênteses e outro isolamento entre parênteses e ou, na realidade, outro isolamento entre parênteses e isolar, no geral, aqui, toda a sua condição do if. Se você faz dessa forma, a sintaxe funciona, porque ele compara a com 3 e 1 com 2 ou 4 com 4 e ele sempre vai entrar aqui, porque 4 é sempre igual a 4 e contar um ou aqui, ele sempre vai entrar nesse if. Bom, pessoal, é isso. Então, esses são os operadores lógicos e os operadores condicionais e também os operadores matemáticos que você pode utilizar para as suas aplicações C Sharp. Esse é só um overview que eu queria dar pra vocês. Então, agora vocês têm como fazer uns exercícios aí, brincando um pouco com essas novas informações que vocês aprenderam. É isso, pessoal. Então, fico por aqui. Até mais e até a próxima aula.